Vou falar ao vivo agora com a Karina Coppe, que tem informações sobre o suspeito que foi preso de matar Fabiane Fernandes. Karina Coppe, por gentileza, as informações. Então, Polito, a polícia conseguiu prender hoje pela manhã o principal suspeito de ter matado a Fabiane. Essa prisão aconteceu por volta das 10 horas da manhã na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Essa prisão aconteceu devido a uma ação conjunta realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil de São Paulo. Eles foram até a cidade de São Carlos com o mandado de prisão temporária expedido de 30 dias para prender esse jovem de 21 anos, que é o principal suspeito de ter assassinado a Fabiane. Esse jovem, então, foi detido e inicialmente encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Para a polícia, então, averiguar as informações e ver se realmente ele é quem a polícia desconfia que seja autor deste crime. A Fabiane foi morta no dia 18 de novembro, enquanto fazia uma trilha na região de Arraial do Cabo. E, desde então, a polícia vinha tentando prender o suspeito de ter matado essa turista catarinense que estava passeando no Rio de Janeiro, Polito.